Estava eu caçando aqui um maiazinho, que finalmente eu consegui caçar ele, na verdade, chegou o Carnotauro e começou a me ameaçar, eu não consegui nem comer a carcaça aqui Tô tentando mandar amizade pra ele, mas parece que ele não aceita, olha só, o cara ameaçando, tá brabo Que isso, a gente é Carnotauro, a gente é brother, amigo aqui ó, amizade, até caçando pra ele Que isso, nossa, o cara veio com tudo véi, eita, mordei ele aqui, peraí, mordei de novo, vamos girar, girar, aí ó, toma, mordei ele Volta aqui meu irmão, volta aqui, olha ele correndo ali ó, aí, 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 aí mordei Toma, caraca véi, nossa eu vou cair véi, acho que eu vou cair, misericórdia, meu deus Vamos atrás dele, aí, consegui eliminar ele, ele não desceu, peraí que eu vou deitar, opa, aí, pronto Nossa véi, três de sangramento e quase tela final véi, quase Tô muito machucado, nossa, eu achei que ele tipo, tava zoando no começo, mas não O cara realmente veio pra cima, sangue nos olhos, quer nem saber Isso é maluco, é? Não queria dividir a carcaça, eu acho que aqui era território dele, sei lá, é que eu vim de lá ó Da pedra, ele veio de lá Então, sei lá, ele podia tá com muita fome também, mas ele nem tá magrinho Então, sei lá, né, não sei Enfim, pelo menos a gente conseguiu combater ele Agora eu tô aqui com três de sangramento ainda, provavelmente vai demorar pra passar Já tô na tela final, nossa, quase fui eliminado Bastante de boa Ficar aqui de olho e esperar pra que não venha nada Escutei alguma coisa de fundo agora, longe, parece E torcer pra que fique longe Ah, tem um Anki ali, ó Epa, eu não tinha visto esse Anki Ele veio exatamente de onde eu vim ainda Olha lá ele passando, é uma fêmea Mandar amizade E aí, minha cara fêmea Já tá dando rabada Tá nervosa, velho, tô nervosa Mandar mais amizade Ué, tá olhando pro outro lado ali, será que tem outra coisa? E o pior é que eu não posso me levantar, porque senão eu faleço Vou ficar mandando amizade Nada de agressividade, tô de boa Isso, amigo, amigo Ó, tá passando aqui do lado Ué, uma dama solitária Passeando Deve estar procurando a manada dela Certeza Não, nada a ver, irmão Eu já me recuperei aqui do sangramento E olha só o que que tá vindo pra cá Três Camarassauros Tão vindo aqui bem de boa gritando Já faz um tempinho que eles estavam gritando, na verdade E eu tô saboreando aqui a carcaça de maia Eu fiquei um tempão deitado ali Provavelmente daqui a pouco até vai ficar de noite E eles tão vindo pra cá Ih, já tão ameaçando, ó Que isso? Que agressividade, velho Vamos comer aqui, peraí Eu quero deixar pelo menos próximo de 100% Não precisa ser tudo Eu até fiquei com sede já Não consegui nem tomar água O sangramento foi sinistro Vamos chegar mais pra cá Porque eu não tô confiando muito nesses Camarassauros Tá meio esquisita a coisa Vou mandar amizade pra eles Amigo, aqui, Camara Tem outro bicho aqui atrás? Tu tá ficando doido? E aí, galerinha Tudo bem? Podem passar Fiquem à vontade Olha, só uma micro família Mini manada, na verdade E ó Duas fêmeas O cara pisou na minha carcaça ali, ó Que isso? Calma Que agressividade O cara pisou na minha carcaça Que isso? Amigo, amigo É aí Pode ir embora Ó o cara mesmo Eu tô mandando amizade Em nenhum momento eu fui agressivo Mas os cara Vão lá e ameaça Nesse caso uma fêmea Deu até rabada de novo Não ligue pra ele, tesouro Não se junte com essa gentalha Ó, tamo na amizade agora Não dá pra entender não É Camara, né, galera? Vocês sabem como é que é Vocês sabem como é que se comportam Esses Camaras Aí, pronto Acabei com a carcaça do Maia Pelo menos isso Agora eu vou deitar aqui E tentar recuperar um pouquinho Antes de seguir viagem Eles estão indo embora pra lá Enquanto o Anki foi pra lá Os Camarasauros foram pra cá Legal Eu acabei seguindo aqui Os Camarasauros E olha só Lá na frente tem um Portasauro Tá olhando pra gente E aqui do lado Tem um Mini Alberto Eu já acabei com a carcaça Ipa, o Alberto Tá vindo atrás de mim Ô, louco, velho Que isso O Alberto começou a correr Atrás da gente Tudo bem que é um Alberto Pequeno, né Olha só ele ali, ó Acho que eu vou dar uma mordida Né Os Camarasauros Estão andando aqui Na verdade Está faltando um dos Camarasauros Eu não sei se ele está Mais pra frente Ou Ou sei lá Calma Ó, lá tem o Alossauro Também que eu estou enxergando Na frente do Do Puerta Eles estão conversando entre si, ó E o Puerta deu pisão, velho Nossa, pegou Quase pegou no alo Ó, deu um chute ali Caraca, velho Tá rolando uma brigaçaiada Ué, cadê aquele outro Camara? Tinha três Camaras? E agora só tem dois Não sei pra onde o cara foi Será que se separou do grupo? E, sei lá, foi Foi ter uma nova aventura? Não sei Ah, não Vou dar uma mordida nesse Alberto Ó, ficou em posição Eu sabia que ele ia tentar me caçar Eu vou dar um giro aqui O problema é que eu estou machucado, velho É capaz de ele me derrotar até Olha o tamanho do meliante Vou mandar amizade Amigo, amigo Tá, ele mandou amizade também Beleza Tá, vou passar correndo aqui Vamos deixar ele Vamos seguir reto, então Os Camarasauros aqui estão indo Por um lugar que eu nem sei aonde é E, ó, estou dando rabada ali no alo O alo, e aí alo Passar correndo aqui Opa E aí, galera Passar aqui também Opa E aí Olha lá, até o Perta Tá dando chute ali Vai daqui Ih, caraca Tá dando batalha lá, ó Ó o alo ali Brigando com o Alberto Ô, louco Eu estou se mordendo Estou indo até Um atrás do outro agora Já era Eu acho que vai derrotar Os dois são pequenininhos Pelo que eu estou vendo E o Camara do meu lado aqui Querendo ver a treta também Nossa Vai tomar um pisão ali E o Porta Sauro Tá seguindo o Alberto Toma Caraca, pegou Nó, derrotou Já era Acabou Acabou Tá uma loucura Ninguém chegar perto do Sauro O outro tá me ameaçando Aqui eu vou embora Na moral Vambora Vamos vazar daqui Adeus galerinha Adeus galerinha Tá uma loucura demais pra mim Na moral Vamos se afastar o máximo possível Enquanto isso tá rolando Pauleira lá entre eles Esses Saurops Estão cada vez mais agressivos O que eu vou fazer é ir embora mesmo É verdade Finalmente Consegui encontrar Alguma coisa aqui Pra caçar Lá na frente Tão vendo Eu acho que tá comendo ali Não sei Pelo que parece É um drill Eu não tenho certeza Até pelo barulho Acabou de fazer uma toca É um drill Agora é certeza Eu vou ir correndo Tentar pegar Já tô ficando com fome Como vocês podem ver Então eu tenho que me alimentar logo Ali isso Não ele vai entrar Ele vai entrar Ah ele disse Ah já era Ah velho Não consegui pegar Passou muito rápido Caraca o drill é rápido Vem aqui Drill vem aqui Vem aqui Vem aqui Alimentinho Vem aqui Ai peguei Ah Quase Não Tomei o olé do drill Volta aqui o drill É só um mordido Tô com fome Só uma bliscadinha De leve Socorro Sai Aí ó Ah Tomei o drill Caraca esse drill Volta aqui o drill Ah Tá gritando Mas tô com fome Me desculpa drill Aqui a sobrevivência Do mais forte Lamento Ah vem aqui Ai peguei Consegui Finalmente consegui caçá-lo Mil perdões drill Mas Eu precisava comer Eu tava demorando Já pra encontrar E finalmente achei Esse drillzinho E a gente não podia Perder a oportunidade Ele também teve a oportunidade De fugir Tentou entrar ali Na casinha dele Não conseguiu Né Não deu Então Agora tá dando A minha boca Dando a minha barriga E já vai acabar também Acabou Caraca véi Acabou rapidão Pelo menos Eu já me enchi Perfeito Agora eu vou fazer o seguinte Eu vou tentar procurar Um laguinho Até porque a gente Precisa aqui Né Encher um pouquinho A gente já tá ficando Com sede também Devido a nossa Grande correria Em busca de alimento Então eu vou ir aqui Reto pra ver se eu Encontro alguma coisa Acredito que Tenha um lago Aqui pra frente Eu acho que tem Naquelas montanhas ali Mas vai demorar um pouco Pra eu chegar Mas eu vou ir correndo Espero que eu consiga Encontrar alguma coisa Que daí de repente A gente caça E já fica até Com uma carcaça Do lado Do laguinho Ia ser perfeito Por aqui Vamos ir do reto Finalmente consegui Chegar aqui E eu já cheguei correndo Nem verifiquei a área Eu espero que não tenha nada Mas eu acho que não Porque tá bem silencioso Uma coisa agora Até que boa Eu achei que tipo Ia ser melhor Se tivesse Algum bicho pra eu caçar Mas como eu vim correndo Afobado Eu acabei nem guardando Ali a minha estamina Tô totalmente cansado Mas pelo menos A gente é carno A gente aqui É carno albino Respect Nós temos aqui Estamina Pra correr Até o outro lado Do mapa Se for preciso Da outra ilha Até na outra ilha Lá Não tem nenhuma Esse cara Mais engraçado Vou me esconder aqui Na real Pra recuperar Vamos lá Não Pra cá Aqui Perfeito Beleza Agora eu vou ficar Aqui escondidinho Bem de boa Vou olhar em volta Pra ver se eu não tô Se seguindo Não Então tá de boa Aqui Aí ó Maravilha Muito bom Muito bom mesmo Só deitar aqui E já era Pronto Aí Bom galera A gente vai ficando por aqui Então Espero que você tenha gostado Se divertido Por favor Dê seu like Comentário E se inscreva no canal Caso ainda não seja inscrito Grande abraço A todos vocês Espero que vocês tenham gostado Vou ficando por aqui Descansando um pouquinho Do riozito Já tá ficando escuro mesmo Então A gente vai ter que dormir Em algum lugar E vai ser aqui Parece ser um local seguro Podemos ficar embaixo da cachoeira Sei lá Ao estilo Batman Valeu então Muito obrigado Até mais E tchau Fui E tchau